Novo filme de One Piece pra 2019 confirmadíssimo hein galera Saiu o trailer e vamos dar um confere agora porque tem umas coisinhas escondidas aqui E vamos tentar localizar um pouco do roteiro desse filme porque deixaram a gente com bastante dúvida Então vamos assistir aqui o vídeo juntos E ele mostra ali uns flashbacks mostrando toda a caminhada do encontro dos chapéus de palha Temos por exemplo ali o Luffy pequenininho encontrando o bom e velho Shanks Quando lhe dá o chapéu é um ponto interessante Aí temos Laboon, temos o Zoro, temos o Sandy aparecendo Temos a história da Nami, do Chopper, do Brook Os pontos a serem ressaltados aqui é que também faz um pequeno resumo dos arcos né Temos ele batendo aqui no Crocodile, aparece lá Enes Lob, aparece eles indo salvar a Robin Só que tem um ponto interessante no trailer É um teaser, não é um trailer na verdade Em que podemos ver a Vivi Exatamente no segundo 31 tem a Vivi fazendo a sua posição de escolada do chapéu de palha Que eles tinham feito aquela tatuagem Então temos a Vivi aparecendo e depois temos o Jimby aparecendo Para quem não sabe eles foram confirmados como da tripulação do chapéu de palha Então o Jimby está confirmadíssimo E a Vivi ela foi confirmada como uma ex-chapéu de palha Foi confirmado pelo Vivi Recard que foi lançado agora no comecinho de dezembro Temos o Jimby como o cartão número 10 Para quem não sabe o cartão do 1 ao 9 é toda a tripulação do Luffy O Jimby é o cartão número 10 E a Vivi é o cartão número 13 E lá está escrito que ela é uma ex-chapéu de palha E tivemos um destaque Será que a Vivi vai aparecer nesse filme? Estou curioso aqui O que mais que tem aparecendo aqui Aí vai mostrando Punk Hazard Dress rosa Até chegar na Big Mom E aí temos uma cena de todos os chapéus de palha ali Meio chorosos Depois da cena da Big Mom Não mostra Eles iram para o país de Wano O que dá indícios que deve ser nessa transição E aí temos a cena do Ace Dando um abraço ali Chorando, falando alguma coisa para o Luffy E eis aí o ponto que talvez muita gente não tenha prestado atenção Mas que chama muita atenção Que é o chapéu de palha caindo Só que o chapéu está bem acabadinho Está bem acabadinho esse chapéu do Luffy aqui Já esteve em condições melhores O chapéu caindo Aparece aqui o nome do filme E logo na sequência Temos uma imagem Que muita gente não percebeu ali Ou percebeu e não se ligou Porque está bem escura Mas eu dei uma clareada Nessa imagem E você consegue ver algo Como se fosse um robô E parece ser algo bem grande Inclusive o chapéu do Luffy Está caindo na frente Desse personagem O que está indícios Que é um personagem novo Ok Resta dúvida Se vai ser um filme para relembrar Toda a trajetória O que eu acho que não vai ser Porque já tivemos o episódio Misty Blue Já tivemos o Skypiea Será que será um novo? Porque no nome No nome desse teaser Não consta filme Não consta movie Pode ser que eles estejam escondendo Pode ser que seja um resumo Da pós Skypiea Como eles já fizeram aqueles filmes Recompilando todos os episódios E eu estava acreditando nisso Por mostrar todos esses flashbacks Mas ao ver essa cera Desse robô gigante E é um robô, tá galera? Se vocês notarem ali É um robô gigantesco mesmo E temos Big Mom aparecendo Depois a primeira impressão Que você vai falar É o seu Kaido Pode ser Pode ser Que seja alguma coisa dos Rocks Seria provavelmente Os únicos personagens Que não foram mostrados ainda Tanto no anime Quanto no mangá Para quem não sabe Esse filme aqui Ele é em comemoração dos 20 anos Do anime de One Piece Lançado em 1999 Esse filme vai ser lançado Em agosto de 2019 Para comemorar os 20 anos É ruim falar de dados Porque eu me sinto velho Se você também se sente Então é um personagem Que eu não consegui pegar Alguns detalhes Eu dei um zoom Clarei mais Mas não dá Dá para ver que claramente É um robô É uma máquina Com uma altura bem grande Pode ser alguém dos Rocks Pode ser Eu queria que fosse Não queria Sinceramente eu não quero Eu quero desenvolvimento Dos Rocks no mangá Não quero um no filme Porque vai ser muito curto Quem não quer ver aí O Garp O Barba Branca Que foi confirmado Um ex-Rocks Também pelo Vivre Card Se você não viu meu vídeo Sobre o Capitão dos Rocks Dá uma olhada lá Porque eu acertei Acertei que o Barba Branca Era um dos Rocks Então eu quero ver O passado dele Mas eu queria ver contado Ali no mangá Porque várias vezes Que são utilizados Personagens Nesses filmes Que se tornam cânones Como por exemplo O Chique São personagens Que não são depois Inseridos na trama E a gente fica querendo Pô será que vai voltar O Chique Vai voltar o Leão Dourado Ele é poderoso Mas não volta né Filme Z é a mesma coisa O Almirante Z Também não deu mais as caras São personagens Muito legais Que se tornam Cânones Mas não são mais Utilizados Posteriormente Então eu não queria Que os Rocks Fosse contado Nesse filme Eu queria que fosse Para a saga Original E aí o que você achou Desse teaser Mostrou muito pouco né Podia deixar a gente Mais no hype Porque somente Essa imagem do robô Dá para a gente contextualizar Que talvez seja Algo fora De um remake De um possível Episódio compilando Vamos ver se a gente Vamos ver se a gente consegue Descobrir Deixa nos comentários O que você achou Se tiver mais informações Do trailer Vou trazer aqui Para vocês Ok É isso aí galera Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui